Autoriza o árbitro João Paulo Carvalho nesse grande jogão, é chumbo grosso, duas grandes equipes que vão apresentar o jogo dessa tarde de domingo, dia 19 de novembro, aqui na Arena Caju. Primeiro, arremesso de lateral, que pertence aí à equipe do Massapê, a Aninha se prepara ali para a cobrança, vai botar aquela bola aérea, a Jayane já está por ali, pegou ali uma reversão ao goleirão João Paulo, lembrando que o arremesso lateral, de acordo com o regulamento, é opcional, pode ser com o pé ou com a mão. Tudo bem, bola aí com a Raqueline, Raqueline para a Érica, a Érica procurou ali a armação do jogo pela lateral, a número 9 do Massapê, a vitória, vai botar a bola em profuniária, bola rasteira, mas foi interceptada pela zaga do batalha, agora na atalha, perto da velocidade, chegou ali a jogadora, jogadora ali do Massapê, olha o primeiro chute, bateu ali, chegou a dorinha, para desmanchar ali o contra-ataque, pegou ali, olha a chance, a Flávia estava ligadona e ficou fácil para a experiente Flávia, que já bota a bola ali, procurando a Jayane, mais uma vez ali a vitória, sai do contra-ataque pela lateral da quadra, mas é interceptada pela zaga, mais uma vez começa o Massapê ali, no setor defensivo, com a linha, agora a camisa 8 do Jayane, está marcada, chega a Érica, e joga para a lateral da quadra, bola pertencente à equipe do Massapê, a linha ali, número 4, se prepara para a batida, vai botar em profundidade, ela vai botar a bola aérea, mas não saiu como queria, a Natália vai partir na velocidade, ela vai tocar, quem pega ali é a Keline, ela vai cruzar de esquerda, mas já foi interceptada ali, pela jogadora Aninha da equipe do Massapê, jogando a bola ali para a lateral, Keline vai bater, quem chega, a Dorinha, Dorinha ali, toca na bola, joga para fora, é lateral, mais uma vez, que pertence à equipe do Natália, arremesso com a mão, opção da Natália, quem chega, a linha de cabeça por ali, tira, agora Aninha, busca a bola, Jayane, as duas chegaram ali, é escanteio, que pertence à equipe do Massapê, primeiro escanteio do jogo, quem está por ali, para fazer a cobrança no escanteio, é a jogadora, Jayane, bola aérea, quem vai chegar, Liene, defesa da Aninha, bateu ali na trave, Jayane novamente, tenta o drible, tenta o corte, a bola saiu, mas já é tarde, né? A quadra ficou pequena, a Natália vai bater, procurou, bateu de novo na Jayane, ali na cabeça, a bola sai, novamente, pertence ao Batalha, a bola, Natália bota em profundidade, ali a Aninha, a Aline, bota a bola no controle, ali a Érica, no domínio, o Massapê com a Aline, joga a bola para fora, não quer saber de brincadeira, não quer saber de toque de bola ali, na sua meta, agora, Keline, toca para Nayara, e revertendo do outro lado da quadra, a briga aqui é grande, a bola não saiu, só vale sair toda, né? Intercepta ali, parte na velocidade, o roubo de bola é do Batalha, a Natália briga e a bola, mais uma vez, favorece a equipe do Batalha Esporte Clube, o cruzamento bateu ali na Dorinha, e o cruzamento agora é do Batalha, vai a bola aérea, bateu em profundidade, quem chega, a Aline tira de cabeça e joga pela lateral da quadra, bola que pertence ao Batalha, Érica já está por ali, para fazer a cobrança, mais uma vez, bola aérea, bate na Jayane, toca mais uma vez de novo, agora Dorinha, Neguinha, chega nela, bola, bola ali, o que que o juizão vai marcar, marcou mais um escanteio, é o segundo escanteio que favorece a equipe do Massapé, Jayane ali para a cobrança, já se posiciona, ali a Dorinha e demais jogadoras, mais uma vez, quem chega, olha o chute, olha ali a batida, tira de qualquer jeito, para fora, ali a jogadora do Massapé, a vitória não quer saber de brincadeira não, joga a bola para fora, agora mais um lateral, batida aí pela equipe do Batalha, essa lateral não saiu bem batida, pela linha de fundo, bola pertencente à equipe do Massapé, a goleira Flávia, joga ali para a Burana Jayane, mas já foi interceptada, agora a Keline vai preparar para a batida, interceptada pela zagueira, ali de camisa 4, e rasgou por baixo, mais uma vez Natália com Keline, ela vai tentar o cruzamento, tentou o drible, mas em marca a primeira falta, para a equipe do Massapé, falta da equipe do Massapé, então, uma falta primeira do jogo, bateu direto a linha, mas passa sobre o gol da Neguinha, que tirou-se a bola só na visão visual, então, mas tenta ali, tentou ali a bola, mais uma vez, a bola de goleira para goleira, bola da Flávia para a Neguinha, de Neguinha para a Flávia, e as jogadoras não conseguem dominar essa bola, mais uma vez, a Alina tende o domínio, sempre chegando ali com antecedência, a bola é pertencente à equipe do Batalha Esporte Clube, quem se prepara para a batida é a camisa 13, a Natália, que vai bater em profundidade, bola aérea, quem chega, ninguém chegou por ali, para cabecear essa bola, então a goleira Flávia, só olha ela passar ali, e o arremesso é de meta, para a equipe do Massapê, juizão pega ali, tem duas bolas em campo, pede para tirar uma, que não dá certo jogar com duas, tenta ali, o ataque do Massapê, vai chegando, é o Erika, meteu o chutão ali, não quis saber, de brincadeira, não quis saber, de trololó, jogou a bola para fora ali, lateral para o Massapê, Aline se prepara para a batida, a camisa 4, vai bater direto no centro da confusão, neguinha rebateu, olha o gol, tira, bate na zaga, Natália, dá o chutão ali para frente, Aline, tenta o chutão, bate nela de volta ali, o arremesso é para o Batalha, Esporte Clube, mais uma vez, o arremesso aí, quem vai bater é a Bia, quem chega a mão, a bola pegou ali, tocou na mão da Aline, ali é uma falta perigosa, para a equipe do Batalha, Esporte Clube, deu azar ali a jogada, o que for, o que foi um azar agora, pode ser uma grande chance, para a equipe do Batalha, Esporte Clube, nessa cobrança de falta, a Kaline já está ali posicionada, a goleira Flávia orienta ali, a barreira, o juizão está ali próximo, vendo se tudo está ok, já pede ali o afastamento, o posicionamento, vai autorizar a batida, ela chuta direto, e esbarra, a bola esbarra ali na barreira, e é escanteio, para a equipe do Batalha, é a Kaline, a capitã, novamente ali, que vai para a batida, então, a bola pertence, a equipe, do Batalha, tira mais uma vez, aí a Natália, tentou com a Érica, ela vai bater, procurou, não encontrou ninguém, a Aline está por lá, novamente, a briga é grande, bateu, a bola vai ficar tranquila ali, para a goleira neguinha, camisa doce, já sai com a Érica, a Érica, tentou ali, encontrar, a Kaline, mas a bola saiu para o lateral, ela tenta com a Kaline, novamente, mas, estava ligada ali, a zagueira, a Aline, e agora, a Vitória, que estava ali no combate, tenta novamente, agora, a Jayane, com o Natália, quem vai sair melhor, agora, a Bia, a Bia tentou passar entre duas, mas, quase fica pelo meio do caminho, a Érica, chutou, passa ali, tirando tinta da trave, da goleirona Flávia, mas, essa bola, vai só pela linha de fundo, mais uma vez, a Bia, com a Natália, ela vai chutar o cruzamento, bola, que passa ali, por cima do gol, da goleirona Flávia, deu aquela cochilada, a zaga do Massapê, mas, o treinador Zonjo, já está por ali, chamando a atenção, para que esse erro, não aconteça, agora, a vitória, vai bater, agora, Jayane, se prepara, Jayane, é bloqueada, pela equipe do Batalha, mais uma vez, é tiro de canto, para a equipe do Massapê, já o terceiro escantanho, o escantanho, perigoso, que favorece, a equipe do Massapê, Jayane, vai além, para a batida, ela vai botar, aquela bola, rasteirinha, com a line, ela devolve, na Jayane, Jayane, ali, tentou o passe, vai cruzar, olha, o chute, para o gol, bola, para fora, e é mais, o escantanho, está marcando, mais um escantanho, para a equipe do Massapê, ali, o treinadorzão, Antônio Lopes, disse que não foi, escantanho, mas o árbitro, está marcando, a vitória, vai para a batida, quem chega, neguinha, mais uma vez, defende, o golaço, salva aí, a equipe, do Batalha, a vitória, vai para a batida, mais uma vez, ela vai botar, essa bola rasteira, agora, a Bia, passa na velocidade, pelo corredor, ela procura, ninguém se aproxima, quem perde é a Erika, Erika, novamente, tentou ali, com a Natália, mas, não foi feliz, agora, Jayane, está na bola, o que será, parte, já está ali, para o combate, tentou ali, em profundidade, Aninha, está na bola, com a goleira Flávia, e a goleirona Flávia, chuta, para fora, sem saber, para onde vai, sem rumo, vamos lá, bola pertencente, a equipe do Batalha, é a Natália, que vai bater, a Aline, tira ali, de cabeça, a Erika, está no combate, mais a Dorinha, mais a Erika, joga essa bola, para a lateral, bola que favorece, a equipe do Massatê, a cobrança, vai ser com Aninha, ela vai botar, a bola aérea, em profundidade, quem vai chegar, de cabeça, gol, Aline, número 4, abre o placar, do jogo, fazendo, 1 a 0, para a equipe, do Massatê, agora no placar, 1 para o Massatê, 0 para a equipe do Batalha, deu bobeira, a zaga do Batalha, Esporte Clube, Aline chegou sozinha por ali, marcou de cabeça, sem chance, para a goleira neguinha, muito bem, o placar está aberto, o placar está aberto, aqui na Arena Caju, 1 para o Massatê, 0 para o Batalha, mais o lateral, Aninha para a Aline, Aninha para a Aline, Aline para a Aline, rouba a bola ali, a Natália, ela procura, não se aproxima ninguém, ela tentou com a Bia, mas a Bia não conseguiu alcançar a bola, sai pela lateral, é arremesso para o Massatê, quem está nela, é a jogadora vitória, e mais uma vez, chute a interceptada, pela Natália, camisa 11, Aline também, Aline agora, vai fazer o remesso, bola, saiu só pela linha de fundo, a neguinha tem pressa, vai que a Aline, o que pode ser o gol agora, da equipe do Batalha, para fora, bateu ali, só na costela da rede, pelo lado de fora, mas a bola, continua sendo, aí do Batalha, a bola foi bloqueada, pela vitória, do Massatê, sai pela linha de fundo, quem vai bater, é, por ali, é a Bia, fazer a cobrança, do escanteio, ela tentou, quem chega, mais uma vez, ali, chegou a Erika, mas não pegou, legal na bola, e tiraram a bola, ali, pela linha de fundo, mais uma vez, de escanteio, Bia, é bola aérea, quem chega, a Keline, bateu ali, mas a zaga, estava ligada, do Massatê, Dorinha, no meio de campo, tentou a ligação, com o Jayane, mas foi interceptada, ali, pelo setor defensivo, do Batalha, a vitória, vai, para a batida, do lateral, vai botar a bola, aérea, quem vai chegar, ninguém, essa bola, saiu ali, pela lateral, a neguinha, a goleira, que vai fazer, a batida, ali, do lateral, vai botar a bola, em profundidade, está todo mundo, dentro da área, quem vai chegar, ficou fácil, ali, para Flávia, agarrar, essa bola, facinho, facinho, muito bem, bola, já rolando, no meio de campo, não foi nada, o juizão, disse que, bola sem perigo, quem chega, olha o gol, que pode ser, a batida, foi interceptada, chegou todo mundo, ali, do Massapê, e fez o bloqueio, ali, do que poderia, ser o jute, perigoso, do Batalha, e assim, consequentemente, o empate, é bola, que favorece, a equipe do Batalha, é lateral, é Bia, na cobrança, ela bate, Aninha, estava ligada, tirou ali, de cabeça, Jayane, parte ali, na velocidade, quem chega, ela procurou, a Aninha, mas a bola, passou direto ali, saindo, pela linha de fundo, muito bem, você está curtindo, as emoções, das duas grandes equipes, entre, Massapê, de Joaquim Pires, e o Batalha, Esporte Clube, Massapê, que vai vencendo, o jogo, pelo placar, de 1 a 0, aqui, na Arena Caju, Gol de Aline, número 4, da equipe do Massapê, essa mesma aí, que vai bater o lateral, mais uma vez, ela sai com tranquilidade, com a goleira, Flávia, ela que agora, vai botar em profundidade, procurou ligação com o ataque, mas foi muito forte, e a bola saiu, só pela linha de fundo, Neguinha, tenta ali, achar o contra-ataque, da equipe do, Batalha, mas não consegue, a bola é da Natália, agora, Natália, e abriga com, com a Bia, Bia e Aline, esperou a falta, o juizão disse, que não foi nada, e o jogo, pode seguir, e Dorinha, está nela, será agora o segundo, não foi, feita ali, o contra-ataque, da equipe, do Massapê, eita, que Natália, não consegue o domínio, dessa bola, o Massapê, tem pressa, com o Jayane, Jayane, novamente, para Aline, Aline, Vitória, que passa ali, na jogada, roubaram a bola, com a camisa, o Batalha, passa com tudo, e chega ali, Aline, mais uma vez, e a Vitória, fica com a bola, orienta ali, perde mais empenho, aí, da jogadora, Neguinha, se atrapalhou, por ali, mas a Natália, estava ligadona, para resolver, o problema, que, Aline, bateu, e a bola, foi ali, barrada, na grande zaga, mais uma vez, ok, arremesso, lateral, que favorece, o Massapê, bola em profundidade, quem chega, a Erika, só olhou, deixou ali, para a goleira, Neguinha, agora, aquela linha, ela vai para a batida, mais uma vez, a bola, bate ali, na zaga, na zagueirona, Aline, camisa 4, e é, esse canteio, que favorece, o Batalha, Batalha, com Bia, Bia, ali, a Natália, novamente, a Aninha, chega, acaba ali, com a festa, com a conversa, joga a bola, para a linha de fundo, Natália, mais uma vez, botou essa bola, tentou ali, com a Keline, mas a Keline, não alcançou, e a bola, passa direto, saindo ali, pela, a lateral, da quadra, Aninha, a número 20, ali, se prepara, para a batida, bola, aérea, quem chega, ninguém, ela passa, direto, o juizão, mata ali, só arremesso de meta, pertencente, a equipe do Batalha, Esporte Clube, que vai perdendo, por 1 a 0, e tem pressa, a Bia, tentou o domínio, quase essa bola, sai, mas bate aqui, na jogadora, Aline, a Aline aqui, não está deixando, passa nada, mais uma vez aí, tenta, o Batalha, armar o contra-ataque, tenta de todo jeito, a Aninha ali, roubou a bola da Keline, Keline disse, que foi falta, que ali, pegou uma trombada, por trás, mas o juizão, disse que não foi nada, é de jogo, é contato de bola, é contato de jogo, e mais uma vez, a bola pertence ao Batalha, quem se prepara para a batida, é a capitã Keline, a bola pertence ainda, o Batalha, a Keline tentou ali, mas não conseguiu, é dela novamente, ela protege, não chega ninguém, mais uma roubada de bola, quem vai chegar, Keline na dureza, ela passa na velocidade, chegou ali por baixo, a vitória, mas não conseguiu a falta, Natália com a Bia, mas aí a Bia não entendeu, aí o jogo, o lance da Natália, a bola vai para a linha de fundo, bota em profundidade, a bola ali, a Aninha, procurou ligar ali o ataque, com a Jayane, com a Dorinha, mas as duas, não conseguiram o domínio da bola, o Batalha já sai, aí com a Natália, que tentou a ligação pelo corredor, com a Bia número 11, não conseguiu o domínio, a bola sai pela linha de fundo, e já é bola do Massapé, com a Dorinha, camisa 11, ela procura, a Aninha está por ali, chuta em profundidade, mais uma vez, a bola pertence ao Batalha Esporte Clube, Dorinha chega por ali, desarma, a jogadora Natália, a bola sai pela lateral, mais uma vez, é arremesso que pertence, a equipe do Batalha, quem está por lá, só a Keline, ninguém mais, mais uma vez, a Ligne, bota a bola, tira de cabeça, agora a Kátia, passa na velocidade, mas Erika ali por baixo, trava e joga pela lateral da quadra, quem já está por ali também, agora no jogo, é a jogadora, a Raíla, ela vai para o campo de defesa, quem chega, mais uma vez, bateu na cabeça ali, da Aline, mas ela procurou outro rumo, agora a Natália, quase, a bola fica ali, fácil, para a goleira Flávia, ela espera, sai ali com toda a frieza, ali a Dorinha procurou, ali a Aline, o passe foi muito forte, ela não alcançou essa bola, foi só arremesso lateral, para a equipe do batalha, quem está por lá, é a Neguinha, para bater essa bola, ela botou, quem vai chegar, mais uma vez, a goleirona Flávia, agarra, essa bola, e já bota a bola em jogo, que essa bola sai pela lateral, então ali, a Naira, joga essa bola para fora, é arremesso lateral, Aline, sai com tranquilidade, ali com a Jayane, Aline novamente, Jayane, Aline pede, é agora, a hora do jogo, opa, o que que o juizão, está marcando, só lateral, para a equipe do batalha, disse que não foi nada, o contato foi de jogo, dá uma paralisada ali, vai olhar, se está tudo bem com a jogadora, está tudo bem com a Aline, não foi nada, já está de pé, vai bater a bola, reversão, um pé dentro, um pé fora, um pé dentro, um pé fora, e aí, o juizão marca, reversão, agora, que favorece, a equipe do Massapê, a Nia está ali, para a batida, ela fez aquele montinho de areia, vai botar a bola, a rasteira, procurou a Nia, mas chegou, Natália ali, no roubo de bola, já bota a bola, tentou, bateu na Nia, agora, é que a Aline, chega novamente, a Aline, mas a Aline, tentou ali, a bola não saiu, agora sim, a Aline, tira a bola do perigo, daquele toque, surgiu para a lateral, bola do batalha, quem chega, com a Erika, bateu, domínio aí, do Massapê, com a Aline, que joga essa bola, para fora, está chegando, sempre com perigo, a equipe do batalha, mais um arremesso, lateral, Erika, bola em profundidade, para fora, essa bola, saiu ali, pela direita, da goleira, Flávia, linha de fundo, e o arremesso, de meta, sai ali, com a Aline, ela procura, quem chega ali, a Kátia, não chegou a tempo, e a neguinha, chega nessa bola, já arma o contra-ataque, com o Natalha, Natalha para a Raíla, não consegue o domínio, a bola passou ali, por baixo das pernas, sem domínio, mais uma vez, a Natalha ali, desarma a equipe do Massapê, a Dorinha, mas só que, a recuperação, é, do Massapê, e chega ali, a Aline, dá aquele chutão, para a lateral, sem querer saber, de brincadeira, Erika, e Kátia, agora que é ali, quem chega, a Kátia, novamente, pegou ali, por baixo, o juizão, deu aquela vantagem, agora, Erika, com o Keline, ela procura, não chega ninguém, vai tentar o Glibe, a batida, ela, protege a bola, não chega ninguém, a recuperação, é do Massapê, com a Kátia, Kátia, com a Nia, que passe na velocidade, procura ali, opa, pega, pega a falta ali, da Natália, deu aquele empurrãozinho, sutil, na linha, que despenca ali, vai ao chão, sentindo ali, as canelas, já está tudo bem, já está levantando, vai preparar para a batida, mais uma falta, do jogo, e quem vai para a batida ali, tudo indica, que é a zagueirona, ali em camisa 4, ela olha, procura o melhor posicionamento, a neguinha, orienta ali, as suas jogadoras, orienta ali, a marcação, o juizão, vai autorizar a batida, atenção, autorizou a batida, Natália, banir, não é Keline, a bola, bate na Keline, sai pela linha de fundo, que é a, esse canteio, para a equipe do Massapé, ali com Aninha, Aninha vai bater, quem chega, neguinha defendeu, a Kátia chegou, a Aline vai tentar o giro, não chega ninguém, Dorinha, com a Kátia, ela vai bater, tira a zagueira do batalha, Jayane, Erika no, corte ali, fim, fim de, já vai começar, e o segundo tempo, do jogo entre, Massapé e Batalha Esporte Clube, agora, mais 25 minutos, e a equipe do Batalha, tem 25 minutos, aí, para empatar, e consequentemente, buscar uma virada, para sair com o resultado, positivo, desse grande duelo, a bola já está com o domínio do Massapé, com Aninha, Aninha sai com a camisa 11, ela vai bater direto, neguinha com tranquilidade, agarra, e já bota a bola em jogo, procurando ali, o contra-ataque do batalha, com a Aqueline, a capitã, a Aqueline, é dura, ela chegou forte, marca a falta, da equipe do Massapé, em cima do batalha, Aninha chegou ali, por baixo, ali na jogadora, Aqueline, e o juizão, pega ali, a primeira falta, desse segundo tempo, para a batida ali, Aqueline, ali a goleirão, na orienta, a barreira, agora ela bate, autorizou, quem chega, escanteio, bateu ali na zaga, a bola tirando, para a linha de fundo, é bola, para o batalha, Aqueline se prepara ali, para a batida, ela bota a bola, a era procurando, a Erika, Erika não teve, o domínio da bola, ela sai ali, pela lateral, Aninha vai para a batida, quem está por ali, também, já estou vendo, pelo batalha, é a Francilene, camisa 2, está ali, para reforçar, a zaga do batalha, chegou ali, quem chega, quase ali, fazia o segundo gol, do Massapé, a Cátia, mais a goleira, neguinha, estava ligada, e a bola, já está em jogo, é em posse do batalha, ali com a Erika, ela procura ali, a Natália, que está no combate, com o Aninha, as duas batalhenses, ali, tentando, de qualquer jeito, um armar o jogo, e a outra, desarmar, mais, melhor ali, para o desarme, da Aninha, do Massapé, bola, favorece, a equipe do batalha, que já está em posse, da bola, ali, a equipe do Massapé, tentou com o Cátia, não dominou, e neguinha, chega por ali, a neguinha, tem pressa, sai com a Erika, Erika, quer colocar a bola, em profundidade, não teve a chance, colocou ali, com o Francilene, procurou o meio, com a Natália, da Natália, procura, ali, a intermediária, que a bola, já está com a Erika, Erika, tenta ali, com a Nara, chutou, tira ali, a goleira, Flávia, com o seu pé de ferro, a bola, quase ali, entrava, mas, a Flávia tira, e mais uma vez, ali, a linha de fundo, a Flávia, tenta arremessar, aqui com Dorinha, mas, quem está nela, é a Francilene, camisa 2, tentou ali, fazer que ia chutar, a Dorinha, chegou chutando, para a linha de fundo, bola pertencente, ao batalha, agora, já, recuperação, da equipe, do Massapé, recupera novamente, o batalha, com o Keline, camisa 7, ela tenta passar, entra a 2, ela bateu, mas, a bola, bate ali, na, na era mortense, deixa passar, com tranquilidade, a Flávia, arremesso, agora, quem chega, olha a bola, toca ali na mão, foi lance voluntário, segunda arbitragem, não houve nada, e a pegada forte, ali, da Francilene, a pegada forte, ali, da Francilene, em cima da Cátia, perdeu, o tempo da bola, pegou ali, só as pernas adversárias, e o goleiro, juizão, João Paulo, estava ligado, e marca, falta, que pertence, à equipe, do Massapé, Aninha, ali, se prepara, para a cobrança, a Aline, também, está ali, com a mão na cintura, o que pode ser, também, uma jogada ensaiada, vamos ver, se ela vai bater direto, se vai ser, uma jogada ensaiada, o Ávila, autoriza, bateu, a bola, passa sobre o gol, da Neguinha, e já repõe, rapidamente, com a Natália, ela vai bater, rasteiro, cruzado, mas, estava ligada, Flávia, bola, já em jogo, Kátia, de Kátia, para a Dourinha, Dourinha, procura, a Kátia, novamente, essa bola, sai pela lateral, Érica, repõe ali, o time do Batalha, não consegue, ali, armar um contra-ataque, e a bola, já pertence, à equipe, do Massapé, Aninha, procura a Kátia, ela não domina, chega a Neguinha, Neguinha, tem pressa, o time vai perdendo, por um a zero, resta apenas, esse tempo, para empatar, mas, o Batalha, é forte, não desiste, vai em busca, do empate, ali, o Jojo, orienta, suas atletas, chutou, mas, não vale, que a bola, passou direto, foi gol, direto de lateral, não piscou, e nem tocou em ninguém, por isso, o gol, não é válido, bola, fora, bola, que pertence, a equipe, do Massapé, segundo, o juizão, o João Paulo, Aninha, vai para bater, faz um montinho ali, senão, que ela vai botar a bola, aérea, quem chega ali, é a camisa, número 10, é a linha, é a linha, é a linha com a Kátia, Kátia, é a linha, é a linha com a Kátia, ela botou em profundidade, a zaga do batalha, estava ligada, agora, que é a linha, que é a linha, com a linha, é a linha, é a linha, chegou por ali, a neguinha, defendeu a bola, mas, sentiu ali, o seu braço, a goleira neguinha, porque chegou ali, na disputa, com a Eline, chegou já ali, o departamento médico, esse grande evento aqui, na Arena Caju, é um grande esportista, gosta de prestigiar, o futebol feminino, grande abraço aí, o nosso amigo Gilberto Gil, lá da, dos prazeres, a bola pertence ali, a equipe, do batalha, a bola aérea, quem chega, que é a linha, Flávia, tira, chega ali, a zagueira, a Francilane, bateu bem mascado, a bola não saiu direito, agora, a bola é com a linha, parte ali, tentou o contra-ataque, o Massapeio, mas foi desarmada, pela equipe do batalha, que é a linha, tenta, agora, com a Natália, ela vai botar a bola, aérea, chega ali, que é a linha, tentou de cabeça, mas a bola, foi pela linha de fundo, é só arremesso, de meta, para a equipe, do Massapeio, já tenta a ligação, com a dorinha, a goleira, Flávia, agora, chega a linha ali, camisa, número, camisa, 10, da equipe, do Massapeio, é lateral, agora, quem vai para a reversão ali, é a jogadora, a linha, camisa 4, botou a bola, para quem chega, que perigo, da linha, de cabeça, e a valerona, neguinha, salva, o que poderia ser, o segundo gol, do Massapeio, agora, a briga, entre Kátia, e Keren, e o juizão, diz que não foi nada, tento ligar o contra-ataque, a linha, ninguém chega, tentou por ali, mais uma falta agora, mais uma vez, falta da Francilene, uma falta dura, sentiu ali, a Aninha, o juizão, marcou, já deu aquela bronca, ali na Francilene, disse, que bem, você acompanha, o canal de entrevistas, do nosso amigo, Marcos Alves, canal de entrevistas, Marcos Alves, você acompanha, para a batida, ela tentou, na linha, a linha, tentou para a Kátia, a Kátia, vai bater, tentou a batida, mas saiu, meio mascada, tentou novamente, ali, é só tiro de meta, para a equipe, do batalha, a neguinha, tem pressa, já botou o bola em jogo, agora a Aline, vai tentar o jogo, com o Doria, Doria ali, tentou com a linha, a linha e o Kátia, ali, tentou com a vitória, recomece o jogo, chegou ali, aquela linha dura, ali, a briga, tanto da Aline, com a Natália, ali, o ciribolo é grande, mas a bola pertence, a equipe, do batalha esporte clube, e o jogo está bom, o jogo está disputado, mais uma bola, era a Keline, a bola agora, tira de qualquer maneira, ali a vitória, não quer saber de festa, não quer saber de conversa, chuta essa bola para a lateral, Keline, vai fazer, roar emesso, tira novamente, quem vai tirar? Goleira, Flávia, chega ali, para defender, e agarrar essa bola, tenta o ligamento, ali, com a Aline, Francilane, desarma, tentou ali, com a Natália, Natália tem o cruzamento, com a Aline, que mete o chutão, pela linha de fundo, é só arremesso, com a neguinha, a neguinha tem pressa, o jogo tem pressa, o batalha tem pressa, o batalha esporte clube, tenta a qualquer custo, o gol de empate, nesse grande clássico intermunicipal, é arremesso de canto, Natália vai para a batida, está todo mundo dentro da área, quem vai chegar, Flávia, se adianta, pega a bola, arremesso, já bota em jogo, ali, para ninguém, somente, de goleira para goleira, neguinha, já tenta ali também, a ligação, com a Natália, chegou ali a Flávia, agarrou ali, tem alguns segundos, para reposição, já tentou a ligação, com Dorinha, se ela domina, olha a neguinha, chegou, espalma, para fora, é tiro de canto, é escanteio, para o Massapé, quem vai para a cobrança, é a Dorinha, ela tenta, vai bater forte, e essa bola, passa direto, sobre a meta, da goleira, neguinha, sai pela lateral, ela mesmo, vai bater ali, o lateral, ela vai tentar, em profundidade, bola era, quem chega, quer linha, e a Flávia, só olha, ela passar, para o lado, mais uma vez, a equipe do Batalha, no domínio, olha a roubada, de bola, a vitória, quase roube, essa bola, e a dona Zá, para a zaga, do Batalha, Aqueline, sai ali, pelo corredor esquerdo, tenta, ali o contra-ataque, não chega a ninguém, vitória, mais uma vez, pela linha de fundo, tire de qualquer maneira, neguinha, sempre procurando ali, Aqueline, Aqueline, parece que já está, um pouco já cansada, mas a vitória, que está no domínio, arremesso lateral, pertencente, ao Batalha, a Natália, quem vai para a cobrança, Aqueline está lá, a Erika também, já chegou, quem chega, ninguém, a bola, passa ali, pelo lado, do gol da Flávia, domínio de jogo, domínio de bola, com a vitória, e agora com Dorinha, Dorinha, e vitória, procura, não tem ninguém, o time do Massapê, está um pouco recuado, e o time do Batalha, tenta todo o custo, tenta o gol, e o gol, é gol, é gol, da equipe do Batalha, Sport Club, Aqueline, camisa 7, mete um fogueteço, no gol da goleira Flávia, sem chances, empata o jogo, agora, um para o Massapê, um para o Batalha, Sport Club, gol de Queline, tudo bem, tudo igual, aqui na Arena Caju, tudo igual, para o Massapê, tudo igual, para a equipe do Batalha, meus amigos, que jogo, hein, essas são as emoções, da Copa Caju, 2023, que tem a organização, do Antônio José, e família, tudo bem, e segue o jogo, a bola agora, está ali, com a Aline, a Zagueirona, já foi roubada a bola, com a Aline, tentou ali novamente, a bola é do Batalha, recomeça o jogo, com a Erika, Erika, procura na lateral, ali a Natália, Natália com o Meiko Naira, ela tenta, recuperação do Massapê, agora com a vitória, ela vai bater, o Juizão, pega um toque de mão, aqui da jogadora, Fran Silene, e estava ligadão, em cima, do lance, o árbitro, João Paulo, Paulo, se prepara ali, quem ajeita a bola ali, a jogadora, Jayane, camisa número 8, da equipe, do Massapê, marca ali, o posicionamento, da barreira, o árbitro, quem está na barreira ali, é a Natália, a goleira neguinha, orienta, ali, as suas companheiras, o Juizão autoriza, atenção para a batida, tirou, tinta linda, trave a bola, passa, para fora, só linha de fundo, e lá vem novamente, a equipe, do Massapê, bola que favorece ali, o lateral, Massapêense, com a Aninha, vai bater, bola, é quem chega, a Kátia tentou, por ali, arremesso, escanteio, arremesso de canto, a zaga, chegou dura ali, rasgando, por baixo, jogando essa bola, pela linha de fundo, a Aninha vai tentar, mais uma vez, quem chega, procurou ali, a vitória, a bola passou direto, não chegou ninguém, agora, entrou ali, a Maura, camisa, número, a Maura, olha o chute, mas infelizmente, essa bola, não chegou no gol, da goleira, neguinha, recuperação de bola, da Jayane, chute para o gol, mas estava ligada ali, a zaga, do batalha, e foi interceptada, a Jayane, é arremesso de canto, ela mesmo, vai para a batida, ela vai bater, bola aérea, quem chega, Aline, sozinha de novo, mais uma vez, a jogadora Aline, chegou ali, com tranquilidade, marcou bobeira, mais uma vez ali, a equipe do batalha, a bola agora, é recuperada, pela equipe do batalha, que é Aline, ela vai tentar o drible, e tentar a batida, quem chega, bateu, ninguém, e ela novamente, vai tirar de pé, na esquerda, quem chega, ninguém, Katia, dá um chutão para frente, Francilane, tentou o domínio, é ela e a goleira, novamente, Francilane, neguinha, estava por ali, e chuta essa bola, pela lateral, acabando assim, com a festa, do Massapé, mas Aninha, está ligada, está na bola, ela vai bater, mais uma vez, se arremesso de canto, e Francilane, chega ali, cabeceando, para a linha de fundo, é, escanteio, aí, pertencente, a equipe do Massapé, Jayane, mais uma vez, por baixo, chegou Aninha, olha, olha a bola ali, Katia bateu, mas, essa bola foi para fora, a neguinha ficou só olhando ela passar, vai buscar a bola lá na linha de fundo, o Gandula demorou, está demorando aí, a neguinha tem que buscar essa bola, lá no centro, dos Cajueiros, já botou a bola em jogo, a bola agora, pertencente, a equipe do Massapé, a Flávia procura ali, ligar o contra-ataque, essa bola passa, pela linha de fundo, neguinha já tenta ali, a ligação, com a Maura, agora, a Nara, camisa 8, Maura 9, agora, mais uma vez, que a linha, ela vai tirar, ela vai bater, Flávia agarra, essa bola é perigosa, a equipe do Batalha, mais uma vez, vem a equipe do Massapé, agora com Kátia, ela tentou ali, com a Jayane, mas o toque, o passe ali, foi muito forte, ela não conseguiu o domínio, e a bola saiu pela linha de fundo, agora a bola, é do Batalha, é a jogadora, a Maura 9, procurou a Erika, a Erika está marcada pela Kátia, ela vai tentar o cruzamento, não, ela vai tentar o drible, ela não consegue o drible, mas consegue ali, o escanteio, para o Batalha, movimentação, dentro da área, o juizão ali, está chamando a atenção, das jogadoras, do Batalha do Massapé, agora, que chega, direto, nas mãos da goleira Flávia, Bia com a bola, tentou a Erika, ela vai bater, olha a Bia, essa bola, passou direto, ali pela esquerda, da goleirona Flávia, é só arremesso de meta, ela já bota a bola em jogo, procura ali, a Jayane, a Jayane com a vitória, ela vai tentar o cruzamento, Jayane, tentou a Neguinha, estava ligada, Neguinha, salva o gol, aí da equipe, do Batalha Esporte Clube, fez ali, um milagre, rasteira, a goleira Neguinha, mais uma vez, a bola em jogo, Neguinha ali, no domínio da bola, já botou a bola, lance muito longo, passa direto ali, pela linha de fundo, vai recomeçar o jogo, ali a goleira Flávia, ela olha, ela pede que a jogadora, se aproxime mais, tentou a ligação ali, com a vitória, vitória sob a marcação, da Erika, a Aline, sob a marcação ali, da Bia, tentou o cruzamento, agora com a Jayane, Neguinha, mais uma vez ali, salva, ali o que poderia ser, o segundo gol, do Massapei, Maura, ali no combate, quem chega é a Kátia, agora com a Erika, Erika novamente, ali para a Maura, ela tenta o drible, ela cai ali, Juizão pega, falta, é falta para a equipe do batalha, quem vai para a batida, para a cobrança, é a jogadora, número 9, a Maura, olha ali a barreira, autoriza, autoriza quem vai chegar, Erika, passou ali perto, o Juizão, marca ali, o escandeio, que favorece a equipe, do batalha, esporte clube, a equipe de batalha, reclama ali, do empurrão dentro da área, quem chega ali, ninguém chega, mais uma vez, bola pertencente, ao batalha, esporte clube, pé de bola, ali o apro, quem vai para a batida, é a Maura, botou essa bola, Aline de cabeça, Jayane está no domínio, o combate com a Francilene, está na marcação, Francilene ficou, chega aqui Aline, Francilene, Bia, três, agora é duas contra uma, roubo de bola, chega Tátia, chegou Aline, Francilene, agora domínio de bola, roubo de bola, agora é boa, Neguinha, é o nome dela, salva, o que poderia ser, o segundo gol, da equipe do Massape, Neguinha ali, ao defender a bola, se chocou com a trave, mas fez ali, o jogo, um milagre, num salto, num salto de gato maracajá, vamos lá, mais uma vez, a equipe do Massape, a equipe do Massape, tenta ali, buscar o seu segundo gol, o gol, o jogo está em empate, um para o Batalha, um para a equipe do Massape, Aline de cabeça, quem chega, escanteio, para a equipe do Massape, a Zaga chegou ali, tirando aquela, casquinha, para fora ali, jogando pela linha de fundo, é escanteio, a hora que chega, mais um escanteio aí, para a equipe do Massape, a Erika, tira ali, jogando para a linha de fundo, agora, Aline vai para a batida, Jayane, está posicionada, quem chega, Neguinha, tira essa bola, é ali a vitória, mas a Keline, bola pertencente aí, ao Batalha, tem pressa aí a Keline, a Bia está ligada, já passa ali a Maura, quem chega, Maura recomeça ali, não procura ali a Keline, Keline tira e bate, mas bate essa bola para fora, vê só ela passar, a Flávia, a Flávia, já estamos nas emoções, do segundo tempo, de Batalha, e, Massape, com esse resultado, ainda, o Massape, vai liderando, o grupo B, chegando aos quatro pontos, mais uma falta ali, da equipe, do Batalha, opa, o Batalha, já estourou as faltas, cinco faltas, a próxima falta agora, é tiro livre direto, sem barreira, tiro livre direto, sem barreira, agora, muito cuidado, tem que ter, a equipe do Batalha, nas faltas, não pode fazer mais faltas, se fizer a sexta falta, é tiro livre direto, sem barreira, lá vem a Kátia, bomba ali, mas a Neguinha, estava ligada, e tira essa bola, para fora, para a lateral, Jayane, quem chega, passou pela vitória, Neguinha, agarra ali, dentro da sua meta, já liga, tem pressa Neguinha, tira para fora ali, a Aninha, não quer saber, de brincadeira, azaga ali, do Massape, tira de qualquer maneira, aqui a Lini, vai para a batida do lateral, a Maura está lá, está a Bia, está a Erika, a Lini novamente, chega ali de cabeça, ligando contra o ataque, Jayane, bateu, Neguinha, defende, mais uma vez, e fim de segundo tempo.